Neste décimo domingo, que coincide com a nossa sétima trezena de Santo Antônio, nós temos o tema da trezena Santo Antônio e o Evangelho, lembrando de como esse homem, esse santo, foi um grande conhecedor e pregador do Evangelho e as suas palavras, as suas pregações estão sempre recheadas de passagem do Evangelho revelando o seu grande conhecimento da Palavra de Deus. Tanto que Santo Antônio foi proclamado pela igreja como doutor evangélico, pelo fato de ele ser tão grande conhecedor e pregador da Palavra de Deus e do Evangelho. E é interessante a gente lembrar também que os santos, São Francisco, por exemplo, que é um inspirador de Santo Antônio, a sua espiritualidade, esses homens foram pessoas que procuraram, num caminho de conversão, mudar de vida de uma forma muito radical. E tem um dos cronistas, que escreveu a história de São Francisco, por exemplo, Tomás de Celano, que ele diz, numa certa passagem, que São Francisco se santificou tanto que chegou, se aproximou muito daquela inocência do homem, do ser humano criado no paraíso. A inocência original do ser humano. Porque todos nós somos, originalmente, nós somos inocentes, né? Nós somos pessoas que nascemos assim, apesar do pecado. A gente sabe, tem a história do pecado, e é justamente isso que nós temos na primeira leitura de hoje, essa história de como Deus projetou para o homem humano, como seus filhos, seus filhos e filhas, criados à imagem e semelhança dele, uma vida de felicidade, um paraíso, então um sonho. E aí o homem e a mulher desobedeceram, porque quiseram ser mais importantes do que Deus, quiseram ter o conhecimento, como nós sabemos, da história ali do pecado original, do pecado das origens, e essa história da fruta, da árvore proibida, justamente nos lembra desses desejos humanos, das ambições humanas, que muitas vezes estragam a relação com Deus e estragam a relação também com o próximo, introduzindo no mundo o sofrimento, a morte, muitas situações que são fruto do pecado. Não é vontade de Deus. E isso acontece no ser humano, e São Paulo chama de tenda. O que São Paulo chama de tenda na segunda leitura? É o nosso corpo, a nossa pessoa. A morada, de que ele fala, é cada um de nós. Inclusive, no Novo Testamento, São Pedro, por exemplo, fala que nós não temos aqui morada permanente. Nós estamos, somos peregrinos e forasteiros. Então, o nosso ser é transitório, esse ser visível. Então, nós não podemos concentrar tudo, colocar o sentido de tudo naquilo que é passageiro. Então, a nossa própria pessoa, que é importante, com certeza, e nós vivemos num tempo em que o ser humano chegou numa consciência muito alta do seu direito, da sua dignidade, e, paradoxalmente, é um tempo em que também o ser humano é mais espesinhado, e vilipendiado, e desrespeitado. Nós vemos hoje, o ser humano é mercadoria, continua sendo escravizado, e a gente sabe como ainda estamos distantes de ter um ser humano, realmente, assim como Deus quis. E a segunda leitura de hoje nos lembra, justamente, dessa transitoriedade. Nós não podemos colocar o sentido da nossa vida naquilo que é, que passa, naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, naquilo que não passa, nos valores eternos. Então, São Paulo nos fala, nessa segunda carta aos coríntios, justamente, nos advertindo para que nós, ao mesmo tempo que nós não devemos nos prender as coisas que passam, nem mesmo a essa tenda, que é o nosso próprio corpo, nossa pessoa, mas nós não podemos perder nunca a esperança de que, em Cristo, Deus nos dá um ser invisível, que é eterno. E aí, é a ressurreição que está no fundo dessa reflexão de São Paulo. E o Evangelho? Nós encontramos aqui uma situação assim. As autoridades religiosas, incomodadas com a pregação de Jesus, porque Jesus, de certa maneira, desrespeita certas normas criadas pelos homens, inclusive, o próprio sábado não é uma coisa absoluta, e Jesus realiza muitos sinais bons, muitos bens, muitas ações boas no dia de sábado, muitos milagres, muitos sinais de Jesus. Então, eles dizem que Jesus está fora de si, que Jesus está louco. E a família de Jesus é chamada a intervir, de certa maneira. Então, por isso, os parentes vêm para tentar agarrar Jesus. A família dele vem para tentar agarrar. Assim que o Evangelho começa hoje, não é? Achando que ele estava fora de si. Aí, o que acontece? Também acusam Jesus de estar possuído pelo demônio, por expulsar demônios em nome de Beelzebú, o príncipe dos demônios. É claro, eles queriam, por inveja, por se sentirem incomodados com Jesus, queriam, de qualquer maneira, calar Jesus. E essa é uma forma de acusá-lo de estar expulsando o demônio em nome do demônio. E Jesus, então, fala dessa parábola. Ora, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se Satanás está dividido, ele vai ser destruído. E nós sabemos que o Satanás é muito forte. E não é assim. Não está dividido. Pelo contrário. Muitas vezes, ele divide os outros para poder imperar, para poder dominar. E Jesus, então, justamente, rebate essa acusação, mostrando que ele só faz o bem, e o bem não pode vir do demônio, do Satanás. De modo que Jesus, então, fala, faz aquela comparação, quando um homem forte, quando um ladrão assaltante quer assaltar uma casa de um homem forte, primeiro ele amarra o homem para depois saquear a sua casa. Isso também faz lembrar a nossa pessoa. Se nós deixamos abertas as portas para o maligno, ele toma conta da nossa vida, nos amarra, e depois saqueia nossos bens espirituais, tira de nós aquilo que é melhor. E Jesus, então, também fala que toda família dividida será destruída. Lembrando que se a família do Satanás está dividida, ela vai ser destruída. Mas não é bem assim. No final, Jesus fala do pecado contra o Espírito. Que todo pecado será perdoado, mas está toda blasfêmia, entretanto, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. É um pecado eterno. Então, nós temos essa... Justamente lembrando que Jesus faz o bem, e atribuir, atribuir ao Satanás esse bem realizado por Jesus, não reconhecer esse bem, isso que é o pecado, contra o Espírito Santo. Nós somos convidados, pela palavra de Deus, a olhar para a nossa vida, o modo como nós nos comportamos, se nós colocamos realmente o sentido da nossa vida em nós mesmos, egoisticamente, hoje nós temos muito problema do individualismo, do egocentrismo, que faz as pessoas, às vezes, pensarem apenas nos seus interesses particulares, e isso destrói as relações das pessoas, apodrece as relações, deteriora a vida, divide, e nós, muitas vezes, quando acontece alguma coisa errada, quando acontece, quando as consequências dessas situações caem sobre nós, e nós somos cobrados, então nós temos a tentação de colocar a culpa sempre em alguém fora de nós, assim como Adão diz, quando Deus pergunta, quem te disse que estavas nu? o que é que ele diz? Foi a mulher, foi ela, a culpa é dela, aí Deus vai lá com a mulher, mas mulher, por que tu fizeste isso? Não, fui eu, foi a serpente, foi a serpente que me enganou, então é claro, aqui tem a presença do mal, que seduz, que conduz ao pecado, que afasta de Deus, que leva à divisão, a partir do próprio coração das pessoas, mas essa é a nossa tendência natural, muitas vezes, de colocar a culpa em alguém, pelas coisas erradas que acontecem, muitas vezes, fruto dos nossos erros, dos nossos pecados, hoje, a palavra de Deus nos faz pensar na família, nos faz pensar, na necessidade, de cada um de nós, reconhecer a sua responsabilidade, e viver uma vida reconciliada, buscar construir a unidade, expulsar do nosso meio, com a ajuda de Deus, sem ele nós não podemos, essa, muitas vezes, essa influência diabólica, o diabo, o satanás, não é um bicho que aparece para nós, ele muitas vezes, normalmente, ele age a partir do coração das pessoas, e divide, e causa muito mal, e muitas vezes, nos amarra mesmo, e precisamos, ter sempre, a ajuda de Deus, do Divino Espírito Santo em nós, para que nós possamos, nos libertar, e Jesus veio para libertar, do mal, se nós, pecamos, se o ser humano, se afastou de Deus, às vezes, parece ter desistido de Deus, Deus não desiste de nós, Deus vem ao nosso encontro, se nós nos despedaçamos, por causa do pecado, Deus quer nos reconstruir, quer refazer a nossa vida, se o demônio, se o mal, vem nos seduzir, com as suas tentações, como a serpente, no paraíso, que vem seduzir, o homem e a mulher, e separá-los de Deus, Deus manda seu filho, para nos libertar, do poder do maligno, nós, precisamos, ter a capacidade, de ver, ter olhos espirituais, para perceber, esses bens invisíveis, que Deus nos concede, e que devem ser vividos, a partir, da nossa própria vida, pessoal, e sempre com consequências, comunitárias, assim como o pecado, é algo que é pessoal, o pecado também, tem uma dimensão, sempre, social, e o pecado, das pessoas, se, cresce muito, também, a sociedade, apodrece, deteriora, e se afasta, do projeto, do plano de Deus, hoje, olhando para Santo Antônio, como, um homem, do evangelho, essa palavra evangélica, hoje, está um pouco, é, um pouco desgastada, mas, o Santo Antônio, como um homem evangélico, como que conhece profundamente, o evangelho, que, nós também, possamos colocar, os nossos olhos, na palavra de Deus, nos interessar, ler a palavra, escutar a palavra, não de uma forma, fundamentalista, mas, escutar a palavra, para iluminar, a nossa vida, como nós cantávamos, no refrão, orante, antes de escutar, as leituras, da palavra de Deus, assim como, São Francisco de Assis, cujas orações, os escritos, estão cheios, de citações, da palavra de Deus, assumidas por ele, de uma forma própria, como Santo Antônio, proclamado, doutor evangélico, por conhecer, tão profundamente, a Sagrada Escritura, nós também, nos sintamos, estimulados, a encontrar, lá na palavra de Deus, a luz, o caminho, para, nos reencontrarmos, sempre, com Deus, para reconstruirmos, a nossa vida, para que nós, possamos, buscar de novo, a inocência original, que é, o plano de Deus, para que todos nós, sejamos realmente, filhos e filhas de Deus, e nós, nos sintamos, sempre felizes, por encontrar, aquilo que realmente, é importante, na vida, aquilo que não passa, aquilo que não é transitório, como nos fala São Paulo, na segunda leitura de hoje, os bens eternos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.